Vocês estão prontos? 1, 2, 3 e... Vão! Não, sério, olha isso, gente. E tem uma lareira gigantesca no meio do lugar. Não, quem trouxe é boçomarão. Não tem outra palavra. Jor, empanada. Olha o carrinho deles, cara. Eu amo andar de carrinho nas miniculas. Chegamos na Vinícola Montes. E eu não sei se vocês estão prontos pra que eu vire essa câmera. Porque uma vez que eu vire essa câmera, vocês não vão mais desgravar a imagem que vocês vão ver aqui agora. Vocês estão prontos? 1, 2, 3 e... Gente, olha essa paisagem daqui. Pelo amor de Deus. É muito lindo, meu pai amado. E essa aqui, gente, tem um ranqueamento que é da Top, não sei o que, Vineyards. E a Vinha Montes, ela ganhou como o primeiro lugar do Chile. E ela tá em Top 5 Mundial. Gente, essa vinícola. Maravilhosa. Sério. Aqui, a gente vai entrar, passar por ali, né? Pra entrar pro restaurante. E vamos começar a nossa experiência gastronômica. Parece pintura, o céu. Parece pintura. E olha os riscos do céu, tipo, pra dar um toque especial. Não tá, assim, incrível. Sério. E a gente vai fazer ainda uma oração pra que a chuva não venha amanhã. Olha o interior do restaurante, gente. É pra enlouquecer. Sério. Olha que coisa mais linda, rústica e ao mesmo tempo elegante. Não, sério. Olha isso, gente. E tem uma lareira gigantesca no meio do lugar. Na nossa mesa, a gente tem vista tanto pra vinícola, que é, tipo, toda essa parte. Tem aqui que você pode sentar também, tipo, pedir uma taça de vinho e vir sentar no sofazinho. Pra você ter essa vista maravilhosa de todas as parreiras. Aí, pra cá, tem uma coisa linda também, que é essa passarela pra você tirar ponto. Meu Deus. Aí, olha aqui a cozinha. Fica no meio. Aí tem essa lareira zona aqui, ó. que eles colocam as coisas e tal, as comidas. Gente, que incrível. E tem um pessoal também que fica do lado de fora. Ó. Muito maravilhoso. Sério. Olha que lindo. A Amanda já tá ali fazendo uns bons cliques. Maravilhosa. Meu Deus, eu vou chorar. Gente, meu dia de princesa, chegou. Gente, caramba, eu pedi a recomendação do garçom pra pedir. Tipo assim, qual o vinho que você me recomendou pras entradas. Aí, não vai. Eu vou chamar o sommelier pra passar um sommelier pra recomendar o vinho pra entrar. Eu tô passada, chocada. Eu super animada aqui, já tava vendo as garrafas de vinho que a Rebeca disse. Olha aí, quanto é que é o preço. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, galera, R$107, R$103, R$105, tudo é bom. Mas tem outros aqui também, tá? De R$46, R$44, mas ó, é R$2005, doze meses de embarga francesa. Lê? Sim. Eu queria uma... Eu tô gravando, né? Eu gravo para YouTube. Mas eu queria uma recomendação para as entradas. Pedimos carpaccio e também as enganadas de filete. É? Aí queria uma recomendação de copa. De copa. Sim. Para todos? Sim, não para todos. Bem, me parece que temos disponível copas de pino noé. É um vinho fresco, que vai bem como aperitivo. Tinha muita, muita cercanidade ao Océano Pacífico. E a verdade é que me parece que com o fúho da empanada, que se discuta directamente com a mão, e com o carpaccio seria uma boa alternativa para começar. E depois, buscando alguns vinhos mais robustos, ou talvez algo mais fresco, em função de um plato de fundo que vocês haviam pedido. Perfeito, então começamos com um tiro de pino. Perfeito. E no caso de que pedi quatro copas, eles saem melhor, mais barato, a botella. A botella. Ah, já, pois sim. Então são melhores botellas. Por quê? Porque cinco copas saem por aí por R$22,000, e a botella vale 15 mil. Ah, claro, não quero. E saliu uma copa a mais. Claríssimo. E aí você la botella. Gente, vamos provar esse vinho fenomenal. Um Pinot Noir, que não é normal, não é tradicional. Porque o tradicional é o Montesalfa. Mas esse aqui, eles saíram do Vale de Colchaba pra buscar um outro solo, que é mais perto do Oceano Pacífico, pra encontrar um rio com uma expressão ainda mais forte do Pinot Noir. Gente, eu tô muito ansiosa pra ver esse vídeo, sabe? Frutadíssimo, frutadíssimo no nariz. Frutas vermelhas. Um orang, uma frambuesa. Nossa senhora. O melhor Pinot Noir, que eu já provei na minha vida. O melhor. Eu não tô nem aí, que é limitado. Eu vou levar essas garrafas pra casa. Gente, o sommelheiro trouxe um vinho de presente pra gente. Não, né? Uma cortesia da casa. Eu estou passada. Ei, gente, nosso dia de sorte real, viu? Hoje vai ser o dia. Não, esse vídeo aqui do YouTube, se vocês não ficaram até o final, vocês vão perder, viu? Eu só digo isso. Vocês vão franciar comigo, né? Porque sempre que eu tô em restaurante, eu falo que tal comida foi a melhor da minha vida. Mas dessa vez, eu não vou falar nada, ok? Falem vocês o que vocês acharam da empanada daqui. Melhor empanada do Chile. Elas falaram comigo, gente. A massa dissolve na boca. A carne. Na de terceira, na de segunda, é de primeira. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Hum, é um beijinho. Gente, chegaram os pratos principais. Eu pedi a entranha com papas de dedo. A galera ali, ó, pediu milanesa. Mas olha o tamanho da milanesa. Aqui no cabineiro, um prato, gente. É um quilo de carne. Não é um prato. Não é um prato. É uma bandeja. Gente, eu tô tão orgulhosa da Amanda, gente. Que ela que tá pedindo o conteúdo. Ela tá pedindo pra Rebeca fazer as fotos dela. Gente, eu tô muito orgulhosa. E a bicha é linda, né? A bicha é estilosa. Gente, é só dar uma tacinha. Que ela já quer fazer o conteúdo. Eu tô amando. Amando. Gente, para tudo. Parece que a gente vai andar aqui na vinícola. Com um carrinho especial. Bela. Que tudo. E a gente tá passando aqui, ó. Aí tem várias ferramentas. Essas máquinas, né? Antigas que eles usavam. Pra produção de vinhos. E aí vamos começar o tour na vinícola Montes. Gente, a gente vai no carrinho deles, cara. Eu amo andar de carrinho nas vinícolas. Vejo lá nos outros vídeos. Sempre que tem carrinho nas vinhos. Fazer tudo louco, sério. Gente, vamos subir agora no carrinho. Vamos que vamos. Eu sou o Guia Leo. Oi, Leo. Gente, olha a vista que a gente tá tendo aqui agora do carrinho. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, não. Se meus olhos. Juro por Deus. E a cordilheira ali. Gente, estávamos ali plenas, né? Andando no carrinho, aquele ali. E aí a gente tava subindo um serro. Serro, pra quem não sabe, espanhol é uma montanha, né? Aí subindo, subindo, subindo. Ele explicando pra gente dar vinícola. Aí do nada ele fala, aí a gente vai parar aqui, viu? Porque tem um mirante. Pera aí. Deixa eu mostrar o mirante pra vocês. Gente. Pera aí. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Ei. Melhor vinícola que eu já vi na minha vida. Não. Sensacional. Olha a vista. Olha. Meu povo. Não, as fotos. As fotos que a gente tá tirando. A gente achou um lugar pra fazer churrasco aqui. Meu Deus. Esse passeio vai entrar no nosso portfólio de verão, sim ou sim. Deixem aí nos comentários se vocês gostariam de ter um churrasquinho aqui nessa vinícola depois da experiência top que a gente teve também no almoço. Fazer um tour completo e depois vir aqui e comer um churrasco. Com essa vista. Gente, fala sério. Olha essa vista. Meu Deus. A gente ganha a taça aqui na vinícola Montes de brinde. E tem o anjinho que é o símbolo da vinícola. Que coisa mais linda, gente. E agora a gente veio aqui pra pegar as taças e vamos começar a degustação. A gente sobe aqui, ó. No segundo piso. A gente tava ali embaixo na loja pegando as taças. E daqui de cima a gente tem esse visual maravilhoso. Que ali tá o restaurante. Foi Godal Palta. Que a gente tava almoçando antes. Sério. Olha essa vista, galera. Para assistir cenas de filme. Se vocês estivessem aqui ao vivo, assim, presenciando. Vocês iam conseguir entender o que que eu tô vendo. Porque eu tô olhando pra câmera, cara. E não é a mesma coisa quando a gente olha aqui na câmera, entendeu? Sério. Olha essa experiência. De verdade. Tentem sentir. Sério. E esses aqui foram os dois filmes que a gente provou, ó. Primeiramente o Chardonnay. E por último agora esse Sin Soul, que é uma edição limitada. Maravilhoso. Não tem outra palavra. Olha a música. Terminamos o tour na vinícola Montes. E agora chegamos na segunda vinícola do dia. Que é uma vinícola campesinha. Que tem uma proposta diferente. O dono tá aqui pra recepcionar a gente. E vamos começar o nosso segundo tour. A gente tá muito louca já. Mas vamos fingir que, gente, tá normal. Mas foi a primeira vinícola que eu vi esse método também. Eu nunca tinha visto antes. De verdade. Eu achava que, tipo... Saímos ali da parte das barreiras. E, gente, muito emocionante. Porque é a pessoa que colhe as uvas. Que tá explicando pra gente. Então, assim, a gente sente a emoção. Porque ele realmente ama o que faz. Então, tipo, todo mundo ficou arrepiado. Ficou, tipo... Meu Deus, cara. E, ainda mais pra mim, né? Que o cara tem uma vinícola na minha vida ainda. Então, tipo, muito emocionante. E agora a gente tá aqui com o pai dele. Que é o dono e filho. Tô ali conversando. Tipo, mais campestre. Incrível, sério. Galera, saímos agora da parte da degustação. De quatro vinhos. E também com harmonização de queijo, salames, frios. E, gente, vocês não têm ideia do que é a sensação dos produtores dos vinhos estarem sentados na mesa com você explicando tudo. Porque, cara, é muito íntimo. É muito familiar. É muito aconchegante. É sensação de família. Sabe? Então, é uma coisa que emociona. É uma coisa que realmente dá, tipo, pé de galinha. No braço, nas pernas. É uma coisa muito especial. Que você não vai encontrar em nenhuma outra vinícola. Porque a maioria das vinícolas hoje em dia, né? Tipo, são bem, bem grandes. E focam mais em outros aspectos. Mas a gente tem que confiar isso. A gente tá sentindo. Só tendo fogo de artifício. Porque isso aqui não é fácil de encontrar, gente. Pessoas assim, tipo, dispostas a chegar e explicar o seu produto. E, principalmente, transpassar o amor e a paixão que eles têm. Na produção desse produto até chegar na mesa. Sabe? Ele até falou, tipo, que quando vende vinho, ele fica até com... Ficava antes com pesado dizendo, tipo, cara, uma parte de mim tá indo com você. Não tem noção disso. Do forte que é. Vamos comprar vinhas! Melhor parte! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma